Fala, galera! Tudo jóia com vocês? Tudo bom? Tava um pouco me sumida, mas voltei. Olha só! Eu vou passar aqui pra vocês algumas dicas de porcentagem, tá? A pedidos dos meus alunos. Então, se liguem nas dicas. Então, eu tenho aqui alguns exemplos já copiados pra agilizar o nosso tempo. Então, bora lá! Ó, eu tenho aqui 20% de 350, 30% de 100 e aqui 15% de 4.555. Então, eu queria que vocês prestassem bem atenção. Como é super fácil! Olha só essa dica. Todo mundo sabe que 20%, 20, com esse simbolozinho, eu tô dizendo que é 20 sobre 100. Então, tá aqui. No lugar do de, eu substituo por vezes. Beleza, né? Aí, coloco 350. Como aqui eu formei uma fração, se você quiser, aqui você também forma uma fração, colocando 1. Porque se eu colocar 1, 350 permanece 100, 350. Beleza de Creuza, né? Então, vamos lá! Aí, o que é que eu faço ainda pra simplificar a nossa vida? Eu posso cortar um zero daqui com um daqui, um zero daqui com um daqui. Então, cortando esses zeros, eu bloqueio. 2 vezes 35, que dá 70, e 1 vezes 1, que dá 1. Aí, fica 70 dividido por 1, igual a 70. Então, isso implica dizer que 20% de 350 é igual a 70. Fácil, né? Então, vamos pro próximo. 30% de 100. Galerinha, do mesmo jeito que eu acabei de falar pra vocês. 30%, 30 sobre 100. Aí, aqui, repetir o 100. Se quiser, não é obrigatório. Coloco 1 aqui. E você pode fazer o processo de cortar, de cancelar, simplificar os zeros. Eu poderia cortar um daqui com um daqui, e um daqui com um daqui. Beleza. Mas, se você tem a opção de cortar logo os dois dos 100 e os dois daqui, tranquilão. Então, lembrando que sempre associa um de cima com um de baixo, um de cima com um de baixo. Cortei. Sobrou 30 vezes 1, que dá 30. 1 vezes 1, 1. Aí, 30 dividido por 1, 30. Então, tá aqui. 30% de 100 reais, igual a 30. Beleza? Difícil isso? Não, né, galera? A esse aqui, o número é maior. Olha o que eu vou fazer. 15% de 4.555. Vocês perceberam que ele é um pouquinho maior, né? E também, deu pra observar já que não tem zeros pra gente simplificar. Então, bora ver como que é. Então, 15%. Então, 15 sobre 100. No lugar do dia, vezes. Aí, repetir o número sobre 1. Como não dá pra eu simplificar cortando zeros. Não tem zeros em cima, no numerador, pra eu associar e simplificar. Eu resolvo essa multiplicação normal, ó. 15 vezes 4.555. Resolvi até aqui, ó. Do ladinho, pra vocês visualizarem. Agora, é bom, é interessante vocês fazerem esses cálculos. Porque a galera tá perdendo o hábito de resolver multiplicações, divisões, só usando o calculador. Então, eu super aconselho pra vocês fazerem esse cálculo, tá? Então, eu já fiz o cálculo. Deu 68.325 dividido por 100. Por quê? 100 vezes 1, 100. Nesse caso, você vai trabalhar com a divisão de por 10, 100, 1.000, 1.000, tipo, como assim? Esse número aqui, ele não tem vírgula. Então, ele é inteiro. Imagina que a vírgula tá no fim. Então, isso implica dizer que eu vou andar com duas casas decimais para o lado esquerdo, né? Então, tá aqui, ó. A vírgula, imagina que tá aqui de início. Aí, como são dois zeros, eu vou andar duas casas. Uma, duas, então, vírgula, seis, 183,25. Tranquilão? Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da dica rapidinha. E que ajude vocês, que essas dicas é pro nosso dia a dia, pra nossa vida, tá? Então, cheiro pra vocês e até a próxima.